7 dias por semana! Esse diretor é meio corrupto. O que? Calma! O que é o novo filho? Isso é o que nós fazemos para os pés de professores. Você melhor não... Vamos lá! Eu vou quebrar esse cara, mano. Eu vou quebrar ele. Vamos matar esse cara, mano. Se o cara fizesse só fazendo uma coisa que o Divi tá fazendo, que eu já trai dele. Essas músicas do Bulli são boas, hein? Meu, ele derrubou o coitado do... Do menino ali, né? Aquele como é o nome dele, é... Esqueci. Eita, caramba! Ai! Veio o cara da giradinha pro lado. O que? O que? O que? Caramba! Tô errando tudo! Aê! Toma! O cara subiu no vídeo! Pera aí! Vamos humilhar ele, gente! Bora humilhar ele! Ai! Vou abrir esse aqui! Opa! Já dei logo dois! Vamos! Toma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Calma! Calma, palhaça! Calma! Calma, palhaça! Posta na cara dele, Divi! Você ainda não precisa nem humilhar. Vamos pegar esse tijolo. Vamos jogar no otário do Davis. Tome! Vamos pegar o lixo! Tome! Só mais um e já era! Tijolo! Tome! Só mais um e já era! Tá com a pena cara, hein! Tome! Tome! Aê! Tome! 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 Faz o no Fifة! Tome! Tá dando pra um Pasque! Tome! Tome! Essa ideia é a mulher do Johnny, né? Dos Greasers. Nessa bola. Ai, eu fiz sem querer, eu fiz sem querer. Não, bora brigar, bora brigar. Tô dizendo que eu fiz sem querer, mano, eu fiz sem querer, mano. Eu tenho derrubado esse cara lá, mano. Tô brigando com ele de novo. Opa, tá tendo aula, mano, mas esquece a aula por enquanto. Eu tô interessado mais nas missões mesmo. Vamos fazer a próxima missão. Que é aqui no dormitório, né? Cheguei aqui. Nessa época de coronavírus tá difícil, hein? Ok, ok, claro, eu vou fazer isso. Foi, aquele bichinho que... O Davis arrumou. Eu estava falando Petey aqui sobre a minha ideia de levar a escola. Eu quero dizer, meu plano para nós de levar a escola. Que plano? Não se preocupe, Jimmy. É só um pouco de algo que eu comecei com. É sim, ou se esforçam, meu amigo. E se você está bom em esforçam, você tem que deixar os perigos derrubar. Por que vocês deixam a pensar comigo? O que? O que? O que? Não, não. Não, não. Não, não, não. Esse cara é chato Muito miteroso Como diria o CJ Vamos ver como bom você está Com esse novo Slingshot que eu ouvi Não se preocupe amigo Nada escapa minha notícia Eu ouço tudo Você e eu Podemos fazer coisas Coitado do garoto Bora lá né Os caras ainda estão me seguindo Eu nem me liguei Que os caras estavam me seguindo Ah é porque eu estou vadiando É porque eu não fui para a aula Pega o Gary também Só pega eu aqui Bora lá né Sem que os monitores vejam Ah Eu quero ver sua habilidade long-range Ah tem que quebrar as portas da janela Eu quero bater o negócio aqui Sem confusão Vamos matar lá né Onde está pedindo O bom é que a aula já tem acabado Nossa eu não sei onde é que é Ah é lá no campo de futebol Ah essa parte me lembra Que a gente vai jogar um monte de Pedra nos caras com o Slings Ah os caras treinando aqui Olha o Gary aqui Tem que subir na água Agora sim hein Vai ficar Agora sim vai ficar muito bacana Esse jogo é uma diversão É não tem infância para jogar esse jogo Uma infância boa Ah começando Oi acertei um Opa Opa mais outro Esse aí está malhando Oh Não matei não Matei agora O cara ia se levantar Os caras provavelmente podem me ver Eu não estou acertando uma Porque eu não estou vendo nada O Jimmy está na frente Consegui Consegui velho Eu nem tinha visto tudo Ah como é que desce daqui Ah pode crer E eu vou fazendo isso aqui De vídeo por aqui Opa Ah ele xingou ela Não vai xingar ela não Vou fazendo isso aqui de vídeo Para vocês Se vocês gostaram Deixem um like Like um like No vídeo Da segunda missão Das duas missões Que eu fiz aqui de bullying Na verdade é o terceiro vídeo Esse aqui Mas eu fiz mais duas missões Então espero que vocês tenham gostado Falou Tamo junto E